Olá, amiguinhos. Hoje a nossa aula é continuação de química orgânica, né? Nós temos dois assuntos bastante abrangentes hoje para tratar. Nós vamos falar sobre nomenclatura de compostos orgânicos e sobre hidrocarbonetos, que é a primeira função orgânica do nosso curso aqui. Então, fiquem atentos, a gente tem muitos detalhes ao longo da aula, não percam nada, concentrados. Então, para você montar o nome de um composto orgânico, é bem diferente dos compostos inorgânicos já vistos no nosso curso. Os compostos orgânicos são uma maneira bem peculiar de dar o nome. Então, nós vamos olhar a tela e observar como é que se monta o nome de um composto orgânico. Então, a nomenclatura oficial para um composto orgânico de cadeia normal, lembra que só tem carbonos primários e secundários, você vai montar o nome somando um prefixo. Esse prefixo vai indicar o número de átomos de carbono que eu tenho na cadeia, um infixo que vai indicar o tipo de ligação entre esses carbonos e um sufixo que vai caracterizar o grupo funcional, né? Se é um hidrocarboneto, se é um álcool. O que vai acontecer agora? Nós vamos ver os vários exemplos de sufixos, infixos e prefixos. Dê uma olhadinha, então. Então, o prefixo vai indicar o número de átomos de carbono que nós temos na cadeia. Então, se tem um átomo de carbono, o prefixo é met, com dois átomos, o prefixo é et, três, prop, quatro, but, cinco, pente, e na sequência, seis, hexa, sete, hepta, oito, oct, nove, non e dez, dec. Então, aí são os prefixos. Na próxima tela, você vai ver características do infixo, não é? Então, lembra que esse infixo é aquele que fica no meio, vai indicar o tipo de ligação entre os carbonos. Então, se eu tiver só simples ligações, eu vou usar esse infixo, um. Uma dupla, eu uso em, duas duplas, de em, se tiverem três duplas, tri em, uma tripla, em, duas triplas, de em, se forem três triplas, tri em. Então, esses são infixo, o que indica, não esqueça essas ligações entre os carbonos. Na próxima tela, você vai ver o sufixo, que é o finalzinho do nome. Então, a gente está montando o nome. Prefixo, infixo, aí o sufixo. Escolhi só alguns exemplos, né? Nós vamos estudar todas as funções orgânicas. Então, eu peguei três exemplos. Então, o hidrocarboneto, que já apareceu, é um composto, só tem carbono, hidrogênio, nós vamos usar o sufixo O. Quando eu tiver um álcool, não é? Que é o OH ligado ao carbono saturado, eu vou usar o prefixo O. E a cetona, que é esse grupo carburila, entre carbonos, a gente vai usar a terminação ONA. Então, o que você percebeu? Para montar o nome, prefixo, esse infixo e o sufixo. Só que, às vezes, numa cadeia carbônica, não é? Esse grupo funcional pode estar em vários carbonos. Então, surge a necessidade de você numerar essa cadeia. Então, vamos ver como é que a gente faz com isso, para numerar a cadeia. Você tem uma cadeia, você vai olhar para ela e você vai ter lá nessa cadeia o grupo funcional, que pode ser um OH, ou aquele dupla O, que nós já tínhamos como exemplo. E pode ter duplas, que são as insaturações, duplas ou triplas. Então, você olha a cadeia e, para numerá-la, a ordem de importância, primeiro o grupo funcional, depois a insaturação. Então, nós vamos ver alguns exemplos. Você pode olhar primeiro a tela aí. Então, olha só. Nós temos uma cadeia, você observa primeiro a cadeia, daí você identifica o OH, que é aquilo que caracterizava os álcoois, não é? Então, você vai numerar para indicar a posição desse OH, porque o nome tem que estar condizente com a fórmula. Então, a gente vai começar a numerar da extremidade mais próxima aonde está esse grupo funcional. Então, eu começo a numerar, nesse caso, da direita para a esquerda. Então, primeiro o carbono é o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Na hora de dar o nome, então, eu indico lá, o 2 indica a posição desse OH, do grupo funcional. O pente indica os 5 átomos de carbono que nós temos na cadeia. O an, não é? Que era o infixo, só simples ligações entre os carbonos. E a terminação, ol, que indica o grupo funcional álcool. Então, você monta o nome dessa forma. No próximo exemplo, ao invés de grupo funcional, nós temos as insaturações. Nesse caso, nós temos três duplas ligações. Então, você bateu o olho, olhou a cadeia, uma cadeia normal, três duplas. Vamos numerar, então, os carbonos para indicar a posição dessas duplas. Só que na hora de numerar, aí no exemplo da sua tela está da direita, perdão, da esquerda para a direita. Então, você tem a dupla no carbono 2, no carbono 3 e no carbono 5. Dupla no carbono 2, 3 e 5. Se você somar 2, 3 e 5, você tem um valor menor do que se você numerar a cadeia da direita para a esquerda. Se você numerasse ao contrário do que está aí, você teria as duplas ligações no carbono 2, 4 e 5. A soma daria um valor maior. Então, sempre numerar e somar os valores e ter a menor soma, não é? Então, 2, 3 e 5 é a posição das duplas. A cadeia tem 7 carbonos, então, o prefixo lá é hepta. Esse A a gente colocou para emendar bem o nome aí, não é? Como são três duplas, tri, em. E a terminação, ou porque é um hidrocarboneto. Então, 2, 3 e 5 indica as posições das duplas ligações, das insaturações. Bom, então, nós vimos que a importância de você numerar a cadeia, não é? Para você localizar grupos funcionais em insaturações para cadeias normais. E quando nós tivermos, então, cadeias ramificadas, cadeias com carbonos terciários, quaternários, como proceder para dar o nome? A primeira coisa que você tem que fazer é escolher o que se chama de cadeia principal. Então, vamos ver as características dessa cadeia principal. Então, para escolher essa cadeia principal, não é? Ela deve ter, possuir o grupo funcional, deve estar ligado a essa cadeia. Deve englobar o maior número de insaturações de duplas e triplas possível. E a coisa mais importante é ter o maior número de átomos de carbono. Então, você vai olhar para uma cadeia, vai escolher a cadeia principal. Então, o maior número de átomos de carbono que contém o grupo funcional, que tem o maior número de insaturações. Então, vamos dar uma olhadinha no exemplo. Então, você olha para uma cadeia, você tem aí uma série de carbonos, a gente tem carbonos terciários, indicando que a cadeia é ramificada. Então, eu tenho que escolher uma sequência com o maior número de átomos de carbono. Se eu começo a numerar da direita para a esquerda, não é? Você vê que sobram aí. Então, tem a cadeia principal, que é essa que está com uma cor avermelhada aí no seu tela. Daí, vai sobrar essas coisinhas penduradas aí, que eu chamo de radicais, não é? O que acontece? Nessa situação, eu tenho dois radicais. Se a gente olhar o próximo exemplo, é a mesma cadeia, não é? A mesma, só que nós numeramos de uma outra forma. Começamos ali, fomos descendo, não é? Então, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Nessa situação, olha como a gente fica, sobram ali três radicais. Então, essa situação seria a situação correta, porque a cadeia principal tem o maior número de átomos de carbono e você tem o maior número de ramificações. Então, escolhemos a cadeia principal. Agora, na sequência, se você tem uma cadeia mista, onde você tem uma cadeia aromática ou cíclica, e uma cadeia normal pendurada, essa, normalmente a cadeia alicíclica ou ciclo, não é? Ou a aromática serão a cadeia principal, deixando como ramificação essas cadeias normais estariam penduradas nesse ciclo, não é? Bom, então nós comentamos aí, cadeias normais, como se dá o nome, cadeias, quando se há ramificações, você escolhe a cadeia principal. Agora, escolhi a cadeia principal, vão sobrar esses radicais. Como é que é o nome desses radicais que sobram ali, ao redor da cadeia principal? Dá uma olhadinha no quadro. Então, se um radical tem um átomo de carbono, o nome dos radicais pode terminar em il ou em ila, não é? Então, um carbono seria o radical metil, dois carbonos etil. Agora, com três carbonos, a gente tem duas possibilidades, não é? Esses três carbonos podem estar ligados à cadeia principal, como está aí no seu quadro. Há o carbono primário, que seria o n-propil. Se você olhar, então, na próxima tela, você tem aí três carbonos também, só que esses três carbonos estariam ligados à cadeia principal pelo carbono secundário. Então, seria secpropil ou isopropil. Na próxima tela, mais alguns exemplos de radicais, não é? Com seis carbonos, o anel aromático ligado a uma cadeia principal, nós teremos, então, o fenil. E com sete carbonos, o anel e esse carboninho, quando ligado à cadeia principal, seria o radical benzil. Vamos ver agora, agrupando tudo isso que foi dito, não é? Como proceder para dar um nome a uma cadeia ramificada, não é? Vamos lá para o quadro. Então, a primeira coisa, você vai dar aquela paquerada na cadeia, não é? Vai localizar os radicais. Então, você escolheu a cadeia principal, localiza os radicais. A localização desses radicais deve ser informada pelo número do carbono da cadeia. Então, a cadeia vai ser numerada a partir daquela ordem de importância que nós já vimos. Primeiro, o grupo funcional, na extremidade mais próxima ao grupo funcional. Depois, a importância da insaturação. E o que menos importante seriam os radicais. Então, vamos para os exemplos. Você olhou para a cadeia, né? Deu aquela namorada na cadeia. Então, você identifica o grupo OH, que é um radical. Tem lá, escolher a cadeia principal. Então, eu escolho, começo a contar, eu tenho seis carbonos. Vou dar importância para o grupo funcional, que é o OH. Então, começo a numerar da extremidade, da direita para a esquerda. Então, sobrou ali um radical. Na hora de dar o nome, primeiro vai aparecer o nome do radical. Depois, o nome da cadeia principal. Então, o nosso radical CH3, que é o metil, ele está no carbono 5. Então, 5, metil. Daí, o 2, indica o quê? A posição do OH, que é o grupo funcional. Então, hexa, são seis carbonos na cadeia. O AN, das simples ligações. E o O, que é a terminação de álcool. Então, 5, metil, 2, hexanol. No próximo exemplo, se a cadeia apresentar dois ou mais radicais, você deve usar o prefixo di, tri ou tetra para indicar a quantidade de radicais. Então, dá uma observada no exemplo. Então, você olhou para a cadeia, escolhe a cadeia principal, nesse caso é a que está na horizontal, com cinco átomos de carbono. Sobraram três radicais iguais, três radicais com um carbono, que é o metil. Então, começo a numerar da extremidade da direita para a esquerda, para que a soma dos valores fique o menor possível, como já tínhamos dito. Então, nós temos, olha, no carbono 2, tem dois radicais. Então, eu ponho 2,2. Daí, o outro radical está no carbono 4. Então, eu indico a posição do radical pelo número do carbono que ele está. Então, 2,2,4, como são três, trimetil, daipente, que são cinco carboninhos na cadeia principal, o anda, as simples ligações e a terminação, ou porque é um alcano. No próximo exemplo, se a cadeia apresentar dois ou mais radicais diferentes, eles devem ser indicados em ordem alfabética. Então, dá uma olhadinha no nosso exemplo. Então, uma cadeia monstruosa, enorme, não é? Então, escolhemos a cadeia principal, essa que está na horizontal, com o maior número de átomos de carbono. No carbono, começamos a numerar da esquerda para a direita, não é? Então, nós temos radicais com dois carbonos, com três carbonos e com um carbono. Ordem alfabética. Então, nós temos etil, isopropil e metil. Então, começamos pelo etil. Então, no carbono 4, temos o radical etil, com dois carboninhos ali. No carbono 5, o radical isopropil. E no carbono 3, olha, são dois radicais, são 3,3 de metil nonano. Então, esse é o nome dessa linda cadeia aí. Então, agora nós vamos para a primeira função orgânica do nosso curso, que são os hidrocarbonetos. São os componentes do petróleo, bem importantes, uma gama muito grande de compostos orgânicos, que estão nesse grupo de hidrocarbonetos. Então, vamos ver as características de um hidrocarboneto. Dá uma olhadinha no quadro. Os hidrocarbonetos têm uma fórmula geral, que é CH. Então, CX, HY. São compostos que só têm carbono e hidrogênio. Para dar nomenclatura, a gente já viu vários exemplos, inclusive, é o prefixo, o infixo e a terminação O. Nós vamos agora para uma sequência de telas aí, mostrando os vários hidrocarbonetos que eu posso ter e as suas características. Então, vamos olhar lá para o quadro. Tem os alcanos, ou parafinas. Parafinas porque são pouco reativos, não é? São cadeias abertas, que só têm simples ligações. A fórmula geral é CNH2N mais 2. E o exemplo mais importante é o metano, que é o gás do lixo, o gás do pântano. Alcenos, ou olefinas, são compostos, então, de cadeia aberta, que apresentam uma dupla ligação com a fórmula geral CNH2N. Temos aí o exemplo do eteno, que é usado para amadurecimento de frutas, como combustível, é um gás. Na próxima tela, nós temos os alcadienos, não é? Que são compostos também de cadeia aberta, só que apresentam duas ligações duplas. A fórmula geral CNH2N menos 2. Você tem um exemplo ali, olha, duas duplas ligações. Então, é o metil 1,3. Esse 1,3 indica a posição das duplas ligações. Butadieno, então, butil 4, o dien 2 duplas e a terminação O de alcanos. Na próxima tela, ainda falando de cadeias abertas, nós temos os alcinhos, que são esses compostos, então, com uma tripla ligação, cuja fórmula geral é CNH2N menos 2. Temos o etino, que é também conhecido como acetileno, usado em maçaricos, não é? Bastante importante esse gás. Na próxima tela, agora começam, então, os compostos, os hidrocarbonetos de cadeia fechada, cadeia cíclica. Então, nós temos os ciclanos, então, são ciclos só com simples ligações, a fórmula geral CNH2N, e pode-se representá-los com uma figura geométrica. Então, o ciclo butano, eu vejo quatro arestas ali, indicando a presença de quatro carbonos. Então, põe a presença lá, o ciclo butano. Ciclenos é quando você tem uma dupla ligação. CNH2N menos 2 é a fórmula geral. Você tem aí um exemplo do ciclo, do metil ciclopropeno. Então, existe a dupla, você faz aqueles dois tracinhos ali, indicando a dupla. Então, é mais simples de representar por uma figura geométrica, dá menos trabalho, né? Fica mais agradável de olhar ali. E, para acabar, nós teríamos os hidrocarbonetos aromáticos, não é? Que são cadeias que você tem o anel benzenico mais importante, anel aromático. Então, sempre que aparecesse seis carbonos com duplas alternadas, que eu posso fazer aquele círculo no meio, que é o benzeno, não é? Isso tem um grupo aromático, um hidrocarboneto aromático. E, embaixo, o naftaleno. Bom, demos uma pincelada rápida aí, não é? Nos hidrocarbonetos. Terminação over, você lembra disso? Tava uma treinadinha, fez mais exemplos em casa, não é? Nomenclatura e hidrocarbonetos foram o nosso tema de hoje. Na próxima aula, a gente vai continuar falando das outras funções orgânicas, não é? E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.